A canção Sweet Dreams é a primeira mostra de MFBTY, é um projeto que reúne Drunken Tiger, Yomire e Bizzy. Bem, pra quem não entende, esses três são considerados a nata do rap asiático e mundial. A canção tem momentos em inglês e até a palavra jaguatirica aparece no vídeo. Tiger deve lançar o novo álbum solo ainda neste ano com a produção de Queens Jones, que é o produtor dos principais sucessos de Michael Jackson.